Música Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão No ar desde o início de abril, Órfãos da Terra, trama das 18 de Dukahashi de Thelma Guedes, permanecerá no ar até outubro, mas as autoras da produção estão na fase de encerramento, faltando escrever cerca de 20 capítulos. De acordo com a colunista Patricia Kogut, o desfecho de Dalila, Alice Bergman, é mantido em segredo, mas a mergera chegará a ser presa antes do fim. Pelo menos na ficção, alguém tem que pagar pelos crimes, declarou Dukah para a jornalista. Outro mistério que será mantido é a morte de Aziz, Éson Capri. O ator que vivia o Sheik gravou sequências de flashbacks que serão veiculadas no último capítulo, quando for revelado o nome do assassino. As novelistas escrevem várias possibilidades para evitar vazamentos.